Nos estudos de hoje e de amanhã, nós vamos verificar qual é o foco de Apocalipse no tempo do fim e qual a mensagem de Apocalipse para o tempo do fim. A Bíblia Sagrada nos é dividida em várias sessões. Se nós pegarmos os Evangelhos, nós vamos encontrar nos Evangelhos a vida e a obra do Senhor Jesus. O nascimento de Jesus, os eventos que aconteceram durante a vida de Jesus, a sua condenação, a sua morte e a sua ressurreição. Se nós pegarmos o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver a criação, vamos ver a formação do povo hebreu. Se nós olharmos os profetas, nós vamos ver a história de Israel, a história de Judá. Se vemos o Salmo, nós vamos ver os hinos e cantares e provérbios, as poesias da história do povo de Israel. Mas o Apocalipse, irmãos, tem um enfoque totalmente diferente. O Apocalipse fala sobre o tempo do fim, sobre o final do conflito cósmico. Qual é esse conflito cósmico? Aquele que se iniciou no céu entre Cristo e Satanás e que veio para essa terra quando nossos primeiros pais pecaram. Esse conflito permanece, mas ele vai ter um fim. O Senhor Jesus já venceu esse conflito, mas ele ainda não cessou. Tanto que nós vemos a ação de Satanás nesse mundo, nesse mundo de pecado. Mas o livro de Apocalipse fala que ele vai ter um fim. O livro de Apocalipse também fala sobre adoração e sobre lealdade. A verdadeira adoração, adoração a Deus, ou adoração à besta e ao falso profeta, a imagem da besta, adorações que são contrafações da verdadeira adoração a Deus. Apocalipse fala de lealdade, lealdade a Deus. Apocalipse fala da vinda do Senhor Jesus. Ele diz que o Senhor Jesus virá e vai estabelecer um juízo. Um juízo onde os santos serão salvos e terão a vida eterna e onde o mal será erradicado para sempre. Para erradicar o mal, irmãos, é necessário erradicar os malfeitores e esses então terão morte eterna. E será estabelecido o reino de Deus. Apocalipse trata disso. Os eventos finais, o juízo e o estabelecimento do reino de Deus. Veja o primeiro texto que vamos ler, Apocalipse 1, capítulo 7. Vede, ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, até menos que os três passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele vem. O Senhor Jesus vem nas nuvens dos céus. Essa é a bem-aventurada esperança de cada cristão. Essa é a motivação dos adventistas. O segundo advento do Senhor Jesus. Mas veja, irmãos, o que ele vai fazer quando voltar a essa terra? Apocalipse 11, verso 15. Lá diz assim, O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes e diziam, Os reinos do mundo vieram para ser de nosso Senhor Jesus e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quer dizer todo o sempre, irmãos? Todo o sempre quer dizer pela eternidade. Jesus vai estabelecer o seu reino e o seu reino será estabelecido por toda a eternidade. Se nós olharmos o capítulo 19 de Apocalipse, dos versos 11 até 18, a gente vê o Senhor Jesus como um guerreiro que vem destruir o mal, que vem destruir os malfeitores, os reis da terra, como é citado no texto. E lá no verso 16 de Apocalipse 19, nós encontramos o seguinte, No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós gostamos de ver Jesus como o nosso Salvador. Gostamos de ver Jesus como aquele que perdoa os nossos pecados. Mas nós temos que saber que Jesus também é Rei dos reis, é o Senhor dos senhores e deve ser o Senhor da nossa vida. Há uma bem-aventurança, há várias bem-aventuranças, na verdade são sete bem-aventuranças em Apocalipse. Mas veja essa bem-aventurança que está em Apocalipse 22, no último capítulo da Bíblia, 22, 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Palavras do Senhor Jesus. Eu gosto da minha Bíblia que o que é tudo palavra do Senhor Jesus está em vermelho, para saber assim, presta bem atenção nessa palavra do Senhor Jesus. Eis que cedo vem, bem-aventurado o que guarda as palavras deste livro. É para isso que devemos estudar a Bíblia Sagrada, irmãos. Para isso que devemos estudar o Apocalipse, para guardar as palavras deste livro. Nós vamos ver sobre a questão da lealdade e do culto, o verdadeiro culto, e entendermos que o Apocalipse está falando, seja leal a Deus, seja fiel a Deus, adore a Deus de maneira correta, adore ao Deus Criador do céu e da terra. Veja Apocalipse 22, 17, o convite que o Senhor Jesus faz. O Espírito e a noiva diz, vem, quem ouve diga vem, quem tem sede venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Vem, vem tomar de graça da água da vida. O Espírito Santo convida, vem, a igreja convida, vem, vem tomar de graça da água da vida. E eu diria para os irmãos, você também não quer vir? Eu, eu, eu também não quero ir? Vamos, irmãos, vamos lá, vem. Vamos acompanhar ao Senhor Jesus nos momentos do Apocalipse, nos momentos do final desta terra, e nos momentos, especialmente, do estabelecimento do seu reino eterno, onde não vai haver mais dor, nem pranto, nem nada de mal, irmãos, que tanto nos aflige. Não vai haver pandemia, mas um Deus eterno que quer estar com os seus filhos, amando os seus filhos, cuidando dos seus filhos eternamente. Deus nos abençoe para esse bem-aventurado encontro.